Estamos aqui na DLC do Retorno ao Jurassic Park, estou a um passeio aqui, ó tem um visitante do meu lado e olha só, já tem um parasauro aqui, dá um gritinho ali pra gente. Agora estamos chegando na jaula dos ilofossauros, olha só, eu só espero que a gente consiga ver tipo, diferente do filme, que eles não conseguiram. Enfim, estamos nos aproximando agora aqui a eles, eu acho que eles estão aqui no laguinho que tem à frente e bom, eu não vou mostrar tudo que tem nessa DLC, eu vou trazer só os principais tópicos, os principais pontos que na minha opinião valem a pena, aliás o dilofossauro acabou de atravessar ali, ó, opa, dois dilofossauros. É aqui um casal de edilo, ó, foram pro meio da floresta e não haviam nada mais. Tem um problema agora porque tipo, os dinossauros podem atacar os nossos carros e assim danificá-los o que é um grande problema e transtorno até pros visitantes e também pra gente que vai perder dinheiro mas é muito divertido até porque causa umas adrenalinas aí. Estamos chegando próximo agora à jaula dos Triceratops que também tem o apatossauro que eu coloquei lá olha só, ali a plaquinha, muito legal e divertido. E bom, o principal tópico dessa DLC então que eu até pretendo trazer o mais rápido possível aqui pra vocês é o aviário. O aviário aí, ele vai ser desbloqueado na sexta, é quando você finaliza quase todas as missões. Nós estamos na quinta, atualmente eu só preciso ali de 350 mil pra poder liberar pro próximo estágio e olha só, o apatossauro ali tomando água de boa. Tem também os Triceratops e lá na frente tem os Triceratops tampando o caminho, muito bom. Parabéns, não vai dar pra passar agora. E caraca, olha o tamanho dos bichos, véi. São gigantes. Eita, tá vindo pra cá. Se ele viesse pra cá ia ser um problema na nossa direção. Opa, mais fósseis ali encontrados e agora a gente vai ter que dar uma pausa aqui no meio do caminho até porque... Como é impressionante, cara. O cara tá olhando pro nada, tá ligado? Tipo, olhando pra cima. E olhando pra lá, tá o dinossauro desse lado, tá olhando pra lá. Bom, como eu havia falado então... Opa, já até liberou aqui o Maia. Nós temos muitas coisas novas aqui que é muito interessante de eu mostrar pra vocês. Como vocês podem ver aqui, o centro de visitantes tá completamente diferente. Na verdade, tudo está diferente. Eles estão basicamente adaptados para o Jurassic Park. E não para o Jurassic Evolution, Jurassic World. Então vocês podem ver essas construções mais utilizando a palha. Vocês também podem ver uma coisa muito interessante aqui, ó. Ó, como vocês podem ver, este ambiente aqui, quero ver se vocês reconhecem. Vou dar, tipo, dois segundos pra vocês. Sabe qual que é? É? Sim, exatamente. É a cena icônica do Jurassic Park quando o Dr. Hammond traz ali o Dr. Ian Malcolm e também junto com o Alan e os outros demais visitantes. Chegando aqui, ó, passa o Brachiosauro no meio da floresta e dá de cara com este majestoso cenário onde tem os dinossauros lá ao fundo, os Triceratops, os Parasauros e os Galimimus. Muito legal. É bem daqui, ó. Pelo menos eles tentaram fazer bem similar, ó. É, é, é um dinossauro. Aham. Bem-vindos ao Jurassic Park. Bem interessante, galera. E aqui está o tamanho do nosso parque. É gigantesco. Gigantesco mesmo. Aliás, tem aqui, ó, um Galimimus que eu tenho que passar pro outro lado lá. Peraí. Pronto. Queria trazer pra esse lado que é bem melhor. E aqui vocês podem ver uma coisa bem legal, ó. Vou trazer aqui um estegossauro pra ir. É justamente isso. A gente pode pegar dinossauros de outra ilha que a gente vai, no caso, né, vir aqui, ó, e vai incubar. É tipo uma incubação remota. A gente pode pegar aqui algum dinossauro e aí ele vai incubar aqui e a gente traz de outra ilha pra cá. Uma coisa muito legal, interessante, nova aí até. Na verdade eu acho até que é exclusiva da DLC mesmo, né, da atualização no caso. Não tenho certeza, eu acho que não. Mas, enfim. Tem muita coisa legal e a temática aqui do Jurassic Park é icônica. Peraí que eu vou aceitar isso aqui, ó. Até tem as plaquinhas aqui que a gente pode colocar, que é aqui. Escolhemos as plaquinhas, no caso. E é isso aí, né. Vocês podem ver até aqui, ó, que a estação elétrica é diferente. É tudo diferente, galera. É tudo muito diferente. Bom, então eu vou aqui terminar dessa missão e tentar pegar o aviário pra trazer pra vocês, porque pra mim é a maior de todas as novidades, que é os piteiros no Jurassic Park. Eu acho que é a primeira vez que a gente tem aqui, até no Jurassic Park, o Partiu Gênesis não tinha isso, só com mods. Então vai ser muito divertido ver aqui, beleza? Então, até daqui a pouco. Voltamos aqui, então, finalmente com a nossa jaula do piteira. Olha, foi difícil, mas ao todo, assim, a DLC não provou-se ser muito mais difícil do que eu imaginei. Na verdade, eu acho que é uma das mais fáceis DLC de missões que eu já encontrei. Bem mais fácil que aquela da Claire, pelo menos eu achei. E, bom, já coloquei aqui o aviário. Vocês podem ver que tem um ali voando, ó. Olha só, muito legal. Eu já vou mostrar por dentro pra vocês, eu quero mostrar uma coisa também, porque veio aqui os comps sanguinatos, que, aliás, estão por aqui, ó. Eles é que são muito pequenininhos e não dá pra ver direito. Eu escondi daça aqui na grama. Mas temos aí, ó, eles correndo pra lá e pra cá. A gente pode botar vários, aliás, eles comportam bastante. Opa, errei aqui. Aqui, ó. Eles comportam bastante, até 25 ao todo. Caraca, é muito pequeno, nem pra ver mesmo. Eu vou mostrar pra vocês agora o mais rápido possível aqui os piteiras. Antes que fique de noite, não dê pra ver direito. Aqui, ó. Eu já vou liberar os outros até. Vamos lá. Vou liberar aqui por ordem. Até porque eu coloquei as skins mesmo por ordem. Essa aí é a skin padrão que vai sair agora. O único que eu não coloquei em ordem foi a skin padrão e a segunda. Só isso. Aí está ela, olha só. Muito linda essa piteira. Belezura. Agora ela está se coçando aqui, bem bonitinho. Tem uma outra aqui também. Eu vou liberar todos, na verdade. Vamos lá. Eu vou colocar aqui, ó. Pera aí. Ih, deu. Pronto. E agora a gente vai aqui e visualizar, ou exibir visualização. E pronto. Podemos ver as nossas piteiras. Vamos ver que coloração vai sair. Vamos lá. Está chovendo agora forte. Olha lá, ó. Saiu um azulzinho. Muito legal. Vamos se afastar aqui. E olha que belezura. Muito épico. Sério. Ali tem mais um piteira. Eles estão em cima aqui agora. Vocês podem ver que isso aqui, ó. Libera o que eu posso dizer, a neblina, né. No caso. Está cheio de neblina aqui. Caraca. Muito bonito. Muito bonito mesmo. Temos alerta desse clone, aliás. E pronto. Consegui finalizar aqui. Mais uma missão. Aí, eu ganhei uns 600 mil. Caraca, bastante, hein. Pronto. Perfeito. Agora vamos receber a última missão, se eu não me engano. Vamos lá. Consiga 800 visitantes. Ah, essa é fácil. Colocar o tiranossal no parque e já era. Mas é isso aí, pessoal. A gente já tem aqui, então, o principal, que é de fato o aviário. Agora, se eu não me engano, também tem a animação do Rex atacando o Velociraptor. Mas isso eu vou mostrar em um vídeo separado, tá bom? Enfim. Agora, finalmente, parou. Deixa eu ver. Vou poder mostrar melhor pra vocês aqui. Pera aí. Pronto. E olha só. Aqui está o nosso aviário, então. Agora está pra ver bem melhor. Até porque não está chovendo. Ali está aquele piteira parado ainda. Estão os outros ali em cima. Olha que interessante. Eles colocaram uma proteção ali na câmera. Olha que detalhe legal, hein? Deixa eu pensar em tudo mesmo. Vamos ver aqui, ó. Tá, estou pedindo pra gente pesquisar o tiranossauro. Beleza. A piteira voando. Caraca, passou aqui perto, velho. Muito lindo. Caraca. E no futuro aí, provavelmente, a gente vai poder colocar outros tipos de répteis voadores. Muitos outros. Por enquanto, se eu não me engano, são esses, né? O piteira... Eu acho que é só o piteira, na real. É, eu acho que é só o pterodonte. De fato. Não tenho certeza. Posso falar... Posso estar falando besteira agora, mas eu acho que é só o piteira mesmo. Enfim, aqui estão eles. Todos os nossos piteiras. Aqui dentro, bem bonitinhos. Pera aí, eu posso ver. Olha, vender. E câmera do piteira. Olha só. Agora estamos vendo muito mais de perto. Tá voando aqui de boa. Tá nervoso, menino. Tá nervoso. Calma, calma. Ele tá nervoso. Espero que ele não ataque ninguém. Aí, fique voando e... Beleza. Tá de boa agora. Vamos ver outro. Câmera desse aqui. Tá se coçando aqui. Vamos ver a câmera desse outro aqui embaixo. Tá de boa aqui. O bom que a gente consegue ver já as skins dele. Bem linda. Muito linda mesmo. Enfim. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se divertido. No mais mesmo, a DLC, ela mais mudou. É tipo, basicamente, um jogo novo, entre aspas. Eles modificaram todas as construções pra ter aquele toque, né, de Jurassic Park. Tudo, tudo, tudo eles mudaram. Não tem nada igual. Pelo menos eu não vi nenhuma coisa igual. Com exceção, né, aos carrinhos que são mais ou menos parecidos com os que a gente tem no Jurassic World. Eles não modificaram quase nada. Essa skin também já tem como skin liberada no Jurassic World. No Evolution, de fato. Então, tipo, a maioria das coisas é isso aí mesmo. Então, espero que vocês tenham gostado, se divertido. Por favor, deixe seu like, comentário, se inscreva no canal, caso ainda não for inscrito. Grande abraço a todos vocês. Tudo de bom. Valeu por terem assistido. Até mais e tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus